São chamados os heróis da fé Soldados de Jesus Levando a toda a humanidade A verdade, a luz Mas quando eu voltar Você se prepara Nós vai tocar fogo nisso tudo aí Não vai sobrar nem um índiozinho pra contar a história Feliz é a nação cujo Senhor É Deus o nosso Pai É Deus o nosso Pai Brasil Tua força é o Senhor Tua glória é o Senhor Abençoado Brasil Tua força é o Senhor Há um lugar de descanso em Ti Há um lugar de refrigério em Ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é no Senhor Tua força é o Senhor Há um lugar onde as pessoas não me influenciam Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito Há um lugar de vitória em meio à guerra Esse lugar é no Senhor 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 Eu amo você Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tem de ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo, um escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirada muito antes Vem aí Heróis da Fé A menina dos meus sonhos que eu me apaixonei Eu já me apaixonei Eu já me apaixonei E eu já me apaixonei Eu já me apaixonei Obrigado.